Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos ao canal Rio Pesca, eu sou o Fábio e no vídeo de hoje um isca artificial do modelo Stick me pediram para fazer um vídeo mostrando o trabalho dessas iscas aqui no final de semana eu fui para o Rio e consegui gravar bem complicado gravar no Rio o trabalho de isca mas aí eu utilizei essas daqui que são a Magic Stick do Nelson Nakamura, aí vocês vão poder ver a forma de utilizar eu uso ela de dois modos eu tenho aqui também a IKAS essa aqui é o modelo Eco Stick tem da DECONTO, que é a Stick Nina e tem a INTERGREEN, essa aqui é a Fire Stick beleza? vamos para o vídeo, espero que vocês curtam vou mostrar dois trabalhos aí com essas iscas aqui beleza? quem está chegando aí agora no canal, se inscreva deixa aquele like maroto aí para mim, para dar uma força se gostou ainda mais do vídeo, compartilha beleza? vamos lá para o Rio agora, para vocês conhecerem aí as duas formas que eu uso os dois trabalhos que eu uso nessa isca aqui valeu! bom pessoal, esse daí é o primeiro trabalho da isca Stick o que que consiste? ela dá uma sequência de mergulhos eu utilizo entre um até três mergulhos uma paradinha, mais alguns mergulhos e ela fica praticamente parada no mesmo lugar esse momento da paradinha é a hora que o peixe ataca ele sai da toca, ele vem para cima da isca ou fica irritado, ou vai defender a cria alguma coisa assim para você conseguir esse movimento você vai precisar dar toques de ponta de vara curtos e secos aí você vai atingir esse resultado esse trabalho dessa isca pessoal, esse é o trabalho de Zara na superfície, feito pela isca Stick é um trabalho bem eficiente que você pode intercalar paradas movimentos mais rápidos ou mais lentos bom resultado e a hora que o peixe ataca é sensacional para você conseguir esse tipo de trabalho você vai fazer toques de ponta de vara curtos e secos com a linha um pouco mais bamba aí você vai atingir esse resultado aonde a isca Stick vem zarando pela superfície bom pessoal, é isso daí e eu vou ficando por aqui valeu!